Na areia da praia, numa bela manhã Avistei-me com ela e fiquei tão sã O seu corpo tão lindo, bronzeado do sol Ela estava tão linda, mas estava tão só Eu não tive coragem de me aproximar Pois minha timidez fez eu me afastar Menina da praia, eu te amo Eu te amo e não posso esquecer Menina da praia, eu te amo Sem você eu não sei viver Menina da praia, eu te amo Eu te amo e não posso esquecer Menina da praia, eu te amo Sem você eu não sei viver Agora todas manhãs vou tomar banho de sol Pra rever a menina Mas a praia está só Eu me sento na areia e me ponho a pensar Onde está a menina? Eu pergunto pro mar Mas ninguém me responde onde ela está Mas eu tenho esperança Menina da praia, eu te amo Eu te amo e não posso esquecer Menina da praia, eu te amo Sem você eu não sei viver Menina da praia, eu te amo E eu te amo e não posso esquecer Menina da praia, eu te amo E eu te amo e não posso esquecer